Fala aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício do canal Maurício Moura E hoje estamos aqui com algo muito, muito sinistro Que vai ser o Neymar Challenge da Gwen Stacy Exatamente isso, estamos aqui já com o Neymar e com a Gwen Stacy E deixa eu explicar pra vocês como funciona o Neymar Challenge O Neymar Challenge nada mais é do que o Neymar e a Gwen se jogar de diversos locais pra ver quem cai melhor Pra ver qual dos dois cai melhor, o Neymar ou a Gwen Já deixa aí nos comentários, já vote agora mesmo, o Neymar ou a Gwen Comenda aí agora mesmo, já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal agora mesmo Pra não perder nenhum vídeo, vamos começar aqui saltando no monte... Eita véi, nossa tropeçamos aqui do monte Tila de... Só vamos botar o Neymar aqui pra berolinha e dar uma derrubadinha nele Como todos vocês podem perceber o Neymar já está posicionado Vamos que vamos Neymar, vai que vai A Gwen derrubou o Neymar, o Neymar está na frente Gwen Stacy está ultrapassando o Neymar Nossa véi, está uma corrida muito frenética esse Neymar Challenge aqui Eita, a Gwen Stacy passou o Neymar acelerado, olha só, está quicando aqui Literalmente nas pedras e nada está acontecendo, ela está imorrível O Neymar acho que já parou de quicar e finalmente a Gwen também parou, né A Gwen finalmente parou de quicar Agora só falta a gente encontrar o Neymar Quem ganhou nessa primeira corrida aqui foi a Gwen Stacy Sem dúvida nenhuma porque ela chegou mais longe e rolou mais rápido também, né véi E vamos começar algo um pouco mais hardcore agora Gwen Stacy pegou sua Porsche Boxster aqui Muito, muito zica O Neymar está posicionado e vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer com o coitadinho do Neymar Foi que foi, vai que... Vai que vai A Gwen Stacy está descendo de carro aqui Acelerada e o Neymar ficou lá para trás Eita, o Neymar nem está tão para trás assim, hein Vamos descer aqui e vamos descer rolando Porque o Neymar Challenge é rolando, não é de carro Eita, o carro que põe em cima da Gwen Stacy Nossa Nossa, ela deu uma desviada do carro aqui Jamais vista A Gwen Stacy é muito, muito ninja O carro ganhou de todo mundo nesse Neymar Challenge aqui O ganhador foi o carro E não foi a Gwen E também não foi o Neymar Nós já estamos aguardando o Neymar aqui com uma motoca Muita na motoca, Neymar Muita na motoca e vamos sair a como? Acelerado Vai que vai, vai que vai, vai que vai Olha só, utilizando aquele nitro Quando a gente estiver voando muito Mas muito alto Vocês vão ver o que vai acontecer Pronto Agora, Neymar Challenge Foi, pula, Neymar Uh, se liga Caraca, velho Nossa, a Gwen Stacy começou na rolância aqui Nossa, foi troll, hein, Gwen Foi muito troll esse Neymar Challenge dela, hein Dele do Neymar, porque o Neymar parou de Olha ali o Neymar Caraca, o Neymar deu um giro aqui Saiu correndo aqui, acelerado Vamos pegar outra motoca e sair como? Aceleradíssimo Aquela motoca amarela que você respeita Aquela motoca cor do Brasil aqui Que você respeita Gwen Stacy juntamente com o Neymar Aqui no Neymar Challenge Mais divertido de todos E se você não viu algum dos outros Neymar Challenge Tem uma playlist completa aqui na descrição Porque eu já fiz diversos Neymar Challenge Fiz com o Cristiano Ronaldo Fiz com o Homem-Aranha Fiz com o Neymar Fiz com o Messi Com o Hulk Com outros diversos personagens Se você perdeu algum Todos estão aqui na descrição É só clicar no link Que você vai direto pra eles Pulei Pula, Neymar Nossa, velho O Neymar pulou com os dois Pé na cara da Gwen Stacy Você tá de brincadeira com nós, né, Neymar? Tá muito de brincadeira A motoca tá aqui, velho Sério que a motoca tá aqui? Vem, vem, vem Nossa, a moto parou de pé, velho Não, inacreditável Olha o trem vindo É isso que eu queria, velho Era isso que eu queria O trem vindo Nossa, mano Vamos parar na frente do trem Aqui eu e o Neymar Vamos nós dois parar na frente do trem Vamos ver o que vai acontecer Paramos a motoca aqui Aí, ó, Neymar Agora é nós que voa, hein Pode vir, trem Pode vir Aqui nós tá no Neymar Challenge Mais louco do mundo Caraca, nós não caímos Porque nós somos muito Mas é muito ninja mesmo, mano Vamos fazer o seguinte Vamos parar nós dois Tipo, nós dois parados literalmente Não com a motoca Vamos pra cá Aí, ó Desce aí, Neymar Desce exatamente aí Desce, Neymar Por favor, Neymar Desce aqui e vem pra cá, ó Me segue, Neymar Me segue Eita, o trem tá vindo Eita, nossa, mano Levou na motoca Levou na Gwen Stacy Olha só o que Caraca, o trem roubou a minha moto O trem acabou de roubar A minha moto, velho O trem levou a moto, Neymar Agora nós estamos a pé, ó Estamos a pézito Deixa eu pegar carona no trem Não deu muito certo É, infelizmente não deu certo Como vocês podem ver A gente subiu alguns metros Para dar continuidade aqui No Neymar Challenge Vamos, Neymar Caiu o Neymar Caiu a Gwen Stacy Os dois Vão se estabacar no chão Pelo jeito O Neymar é mais pesado Porque ele tá Caindo mais rápido E a Gwen Stacy Caiu aqui em cima Eu não sei de que forma Mas ela não caiu lá embaixo Vai que vai Eita, deu uma tropeçada Gwen Stacy Tá se estabacando Vai se estabacar no chão Nossa, meu irmão Isso foi sinistro demais O Neymar caiu aqui A Gwen Stacy Caiu aqui do lado E lá em cima Foi sinistro demais Vamos tá subindo mais alguns prédios Pra tá se aventurando Nesses Neymar Challenge Estamos no prédio mais alto Do GTA V E o Neymar tá ali na berolinha Ele tá pedindo por alguma coisa Hein, Neymar Você tá pedindo por algo aí, hein Nossa, Gwen Cuida pra não cair, Gwen Nossa, mano A Gwen caiu sozinha Mano, a Gwen caiu A Gwen Stacy caiu totalmente sozinha, velho Cadê o Neymar? Eita, o Neymar pulou também Não O Neymar não pulou, né Vai lá, Gwen Vai dar continuidade agora Só a Gwen mesmo Olha só Tá pulando aqui de boa Tranquilo e serena Vai bater no prédio Não vai bater Vai bater Nossa, meu irmão A Gwen Stacy Estabacou bonitamente aqui Vai pular Aqui, ficou aqui Eita, o Neymar Cadê o Neymar? Neymar e Gwen Stacy Estão em grande estilo Na sua Porsche Azul Super, hiper Mega, outra Blaster Legal Vão dar uma ré aqui Alucinados Eita, só não dá muita ré Vamos tá fazendo o que? Vamos tá acelerando demais Em 3, 2, 1 E foi Foi, 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 foi Pula, Neymar Pula, 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 pula Caraca, Neymar pulou Gwen Stacy pulou também Cadê o Neymar? Nossa, o carro vai cair Antes que os dois Bateu no meio do prédio Cadê o Neymar? Na moral, não sei por onde o Neymar some O Neymar sempre some Nos Neymar Challenge Isso é impressionante Eu não sei por onde ele vai Mas ele teleporta Parece pra outro mundo Porque ele não cai no mesmo lugar Que a gente É sempre um lugar diferente O Neymar tá de zoeirinha Com a nossa cara E se você já tá curtindo Esse Neymar Challenge Com a Gwen Stacy Já vai deixando o seu like E se inscrevendo aqui No canal do Maurício Moura Agora mesmo Que nós vamos pegar A mesma Porsche aqui, hein E como de costume Acabamos de chamar a polícia Aqui no Neymar Challenge Isso mesmo Chamamos a polícia aqui Pra trollar eles de verdade E isso vai ser divertido demais Pera aí Deixa eu botar esse carro Pra ele não destruir Porque se o carro destruir Não vai ter graça A gente não vai conseguir Fazer os bagulhos Aqui que eu quero fazer Bom, assim, ó A gente vai pegar Vai acelerar muito Onde tiver carros Da polícia parado Numa barreira E em vez da gente Bater na barreira Ou sei lá o que fazer Na barreira A gente vai pular No carro E vai passar do lado Da barreira Rolando Estilo Neymar Challenge A gente vai fazer Aquela fuga da polícia Rolando, tá ligado? Em vez da Em vez da gente fazer De carro, não Quando tiver uma barreira Bem montada Aqui em frente Tem uma barreira, ó Vou dar uma acelerada No carro Agora, ó 3, 2, 1, ó Pula, Neymar Pula, pula, pula Nossa, mano O Neymar é muito pilantra, velho Não, na moral Não confie no Neymar O desafio é dele E olha só o que ele faz, velho Ele não participa do desafio Ele fica lá de boas Dentro do carro Pateteando, né? Eita Caraca, velho Maluco O Neymar acabou de descolar Um RPG Sei lá da onde Ele desenterrou isso aí, mano Mas foi de algum lugar Muito, muito sinistro, né, velho Eu não tinha Será que o RPG Tava dentro do carro? O Neymar pegou um RPG E tacou no helicóptero, meu irmão Caraca, velho O Neymar tá de troll comigo Além de não pular no Neymar Challenge Ele faz um negócio desses Vamos pular aqui, então, Neymar Pula, pula, pula Ih, ah Salto único fracassado, claro Saltou do salto único, né? Caraca, olha lá o carro Nossa, o Neymar abandonou a gente bonito, né? Abandonou a gente muito, muito bonito Parabéns pro Neymar, hein? Parabéns pra você aí, seu vacilão O Neymar é um vacilão É um vacilão demais Nossa, na moral É, atira em mim, Neymar Atira em mim Pra ver se eu não te Toca o teia de aranha E te deixa o preso aqui Pra polícia te prender Nossa, mano O Neymar não pula do carro De maneira Algo Ele tá ficando chato pra caramba Vamos fazer o seguinte O Neymar não quer pular, né? Ele não quer pular E aí, polícia Toma, então Nós atropelamos o policial Te ré, cara Com a parte lateral do carro Com a parte quase traseira do carro Foi divertido demais Tem umas nuvens aqui Uns balões, sei lá O que é que tá flutuante aqui, ó Vamos pular agora, Neymar Vai, 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 vai Ih Nossa, velho O Neymar só desce pro carro O Neymar é muito chato, meu irmão Olha só Consegui explodir o policial Na frente dele Ele não se explodiu Parabéns Você é um mito, Neymar Você é um mito Nem mito, né? Nem mito demais Ah, galera Eu queria falar que eu não tenho Nada contra o Neymar Absolutamente nada mesmo, pessoal Eu só tô fazendo esse vídeo Porque é desfeirinha aqui Da Gwen Stacy Juntamente com o Neymar É um desafio que eu criei aqui no GTA V Muito, muito bacana E vocês curtiram muito essa série Essa série sempre sai muito bem E é bem bacana isso Eu gosto de saber que vocês curtem essa série Vamos pular agora Passar aqui entre os policiais Ih, olha só Com a N6 se conseguiu O Neymar ficou ali dentro do carro Vamos pegar uma moto, então Já que o Neymar não tá pulando dos carros A gente pegou a moto, né, pessoal? Da moto não tem como ele não pular Ele vai acabar caindo da moto Uma hora ou outra Ele tá abanando pros policiais aqui Enlouquecidamente Eu não sei qual o motivo disso Eu não sei qual a necessidade De ficar Dedicando com os policiais Que já estão muito, muito bravos com a gente, né? Era só ele ficar quietinho No canto dele De boas Tranquilo e sereno Porque ele não tá fazendo nada Vamos pular agora em 3, 2, 1 Pulei Neymar Caraca, a Gwen Stacy conseguiu, hein? O Neymar não Mas a... Mano, olha só o que esse animal do Neymar fez, velho Olha o que esse animal fez, mano Ele explodiu o carro O carro voou por cima dele Ele não pulou da motoca, velho Ele não pulou mesmo Eu não sei o que ele tem na cabeça, velho Ele tá brincando comigo, né? Ele tá brincando comigo Mas ele vai ver, velho Ele ainda vai pular Ele ainda vai cair Ou vai pular Eu não sei o que vai acontecer com ele Aí, ó Caiu, ó Não quis pular da motoca Acabou caindo Vou passar por cima de ti Munta nessa moto logo, Neymar Munta na moto A gente tem que dar continuidade aqui no Neymar Challenge Vamos, 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 vamos Vamos direto pro Monte Tila De lá o Neymar não tem como escapar Descida do Monte Tila Na fuga da polícia No Neymar Challenge Muito, muito zoeiro Olha só Neymar Challenge aqui No Monte Tila Foi, pula Pula, Neymar Finalmente o Neymar pulou Agora nós dois vamos começar caindo Neymar já começou na queda Monstruosamente Monstruosa Eita A Gwen conseguiu se trancar nas pedras, velho Tá de brincadeira, hein, Gwen Tá de brincadeira demais O Neymar continua rolando Pelo que eu tô vendo O Neymar continua rolando A Gwen vai continuar Continua também, Gwen Vai, Gwen Pula Rola, Gwen Nossa, a Gwen não quer Não quer cair não, hein Não quer cair de maneira alguma Eu não sei o que tá acontecendo com ela Pronto Tropeçou aqui Agora sim Ficou o Neymar Challenge de verdade, hein Gwen e Stacy rolando aqui A todos os quilômetros por hora Atrás do Neymar O Neymar ainda tá rolando até lá embaixo Galera, já vai deixando like nesse vídeo que tá muito, muito da hora Esse Neymar Challenge aqui é sensacional demais Juntamente com a Gwen Stacy Muito, muito bacana Mas bom, galera Basicamente esse foi o Neymar Challenge Deixa nos comentários aí Quem você acha que ganhou A Gwen Stacy Ou o Neymar Lembrando, o Neymar ganhou nessa última prova agora Ele ganhou literalmente Ele destruiu um avião até Nossa, mano Mas eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve aqui no canal Clica nos vídeos